Fala galera, aqui Banda Cosmo Express e olha, nós temos um recadinho especial pra você, se liga aí! Isso mesmo, corta agora no canal do Youtube do nosso amigo Luiz Roça, um grande incentivador das bandas do Sul! E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça! Valeu gente! Coral, tudo tá certo! Palmipeca com outro não vai na seguir, sozinha e segredo, começa a chorar, lembrando nossos beijos, e não dá pra lá! O Palmipeca com outro não vai na seguir, sozinha e segredo, começa a chorar, lembrando nossos beijos, e não dá pra lá! É o demônio antes que cascou Na floresta o meu nome riscou Fim de novo que vim Fim de novo que vim Fim de novo que eu não me dou Se está no sangue Fim de novo que eu não me dou Sei que o dia você vai acordar Te esperando o meu lindo estar Em portas abertas E então correndo vou te abraçar Na felicidade se diz que está no ar Me volta pra casa Você pode me lembrar de esquecer Pode ficar com o outro não vai conseguir Sozinha isso é quando começa a chorar Lebrou de nossos beijos no meu mar Mas ainda tem que ver e esquecer Pode ficar com o outro não vai conseguir Sozinha isso é quando começa a chorar Lebrou de nossos beijos no meu mar Sozinha isso é quando você vai acordar 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 Você pode me lembrar de esquecer Pode ficar com o outro não vai conseguir Sozinha isso é quando começa a chorar Lebrou de nossos beijos no meu mar Para ficar com o outro não vai conseguir Sozinha isso é quando começa a chorar Lebrou de nossos beijos no meu mar E com o seu meu coração Você tem que odiar E aí? E pra machucar Ainda brincou comigo E disse com duas palavras Por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda Na página Só vai mostrar melhor Como é que eu posso ser amigo De alguém Se a vida existe aqui comigo Tudo deve nascer Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor morrer dentro dela E eu fico De novo assim, vem Como é que eu posso ser amigo De alguém Se a vida existe aqui comigo Tudo deve nascer Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor morrer dentro dela Quando eu me enxerguei Eu tento te esquecer Só vocês Só vocês Eu pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Não, que sou Teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega sem dar Faço que eu não esqueço de te amar Faço que eu não esqueço de te amar Eu só faço a reunião